No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre essa grande novidade que poderemos ter para a próxima temporada de 2024. Na verdade são duas novidades, a primeira que eu vou falar para vocês é sobre Renato, se fica ou não fica. E a outra novidade é também sobre a permanência ou não de Soares e o que o Grêmio já pretende para ano que vem, até porque o Celso Rigo falou, o principal investidor do Grêmio já falou sobre isso. Beleza? Curizada, antes de começar o vídeo, eu quero falar para vocês sobre a aposta ganha. A aposta ganha está te dando R$ 5,00 na hora de tu te cadastrar, tu te cadastra de graça, tu te cadastra de graça pelo link que está no comentário fixado ou no QR Code que está aparecendo ali na tela para vocês. E lembrando também que tu vai estar me ajudando porque eu tenho que bater uma meta com eles até o final desse mês e com isso vocês vão estar concorrendo a uma camisa do Grêmio autografada. Então, vai te cadastrar, tu já vai estar participando do sorteio e já vai ganhar R$ 5,00 na tua conta. Beleza? Muito obrigado aí a vocês que estão aí se cadastrando, isso está me ajudando demais aí com esta parceria. E Curizada também, logo mais, 8h30 da noite, vou estar ao vivo lá no canal Papo Copeiro. Hoje vamos ter um convidado muito, muito legal que é o Gabriel Correio do canal Futuri. Ele já foi do Dono Zabola, ele é um jornalista, hoje é um analista de desempenho, de táticas dos principais times de futebol brasileiro e do mundo. Então, entra lá no Papo Copeiro que hoje vai estar super legal e eu conto com o comentário e o like de vocês por lá. Beleza? Galera, vamos falar então rapidão aqui sobre essas duas informações, essas duas notícias de hoje. A primeira delas, eu vou falar sobre Renato Portaluppi. O Grêmio já está pensando em 2024 e, como a gente já tinha trazido a informação de um colega há uns dias atrás, lá da TNT Sports, que o Grêmio estaria pensando em Pedro Martins, de Portugal, e até no Voivoda, lá do Fortaleza. Porém, o Voivoda é um nome muito mais difícil, ele está com um trabalho concreto lá pelo Fortaleza e agora provavelmente seja campeão amanhã da Sul-Americana, é um treinador que renovou seu contrato por lá recém, então é muito difícil. Mas o Grêmio quer ou não quer contratar um outro treinador? A informação é que o Grêmio já se projeta para a permanência de Renato Portaluppi. Eu vou dar até uma... fazer uma metáfora, acho que essa é a palavra aqui com vocês. Vamos lá, galera. Tu projeta... vamos lá. Tu faz toda uma festa de aniversário, tu convida, né, manda os convites para os teus amigos, contrata salgadinho, docinho, decoração, tu faz toda uma... uma preparação dessa festa de aniversário. Tu é essa pessoa que faz, tu prepara tudo. E tu é o aniversariante. Tu que contratou, ligou, preparou tudo. E aí na hora do aniversário, o aniversariante não vai estar presente ou seja, se Renato Portaluppi nos colocar na Libertadores da América, todo o trabalho que ele vem fazendo, desde a nossa série B, desde 2022 para cá, toda essa remontada, e aí o Renato deixa o Grêmio na Libertadores e não vai treinar o Grêmio na Libertadores? Essa é a metáfora, essa é a analogia. Cara, é um pouco estranho, né? Eu acho que isso não caberia nessa realidade. O Guerra, a direção, não iria demitir Renato e iria falar, ó Renato, acabou teu contrato, não, vamos renovar, vamos trazer um outro treinador para treinar o Grêmio na Libertadores. Cara, é um tanto quanto estranho isso acontecer, né? Vocês não acham? A realidade pode ser diferente se o Renato não colocar o Grêmio na Libertadores. Então, o Grêmio trabalha com a permanência de Renato, porque se acredita que a Libertadores vai vir, que a vaga na Libertadores vai acontecer. Então, por esse motivo, Renato deve permanecer em 2024. Principalmente depois dessa vitória contra o Flamengo, se aumentou aí as expectativas do Grêmio neste Campeonato Brasileiro. E que pode acontecer, sim, do Grêmio ir para a Libertadores e a permanência do Renato ser realidade. O Grêmio já está trabalhando com isso. E, fora isso, também temos aí sobre a nova estrela, né? O novo substituto de Soares. Por quê? Todo mundo sabe, é 99% certo de que Soares não permaneça no Grêmio. Por que 99% certo? Cara, tem aquele 1%. Aquele 1% que, cara, exige uma possibilidade dele realmente ficar, assim como exige uma possibilidade de 1% do Messi vir para o Grêmio. É 1%, cara. É, sabe? É uma coisa muito difícil de acontecer. Mas o Grêmio já projeta contratar uma nova estrela. E o Celso Rigo confirmou em uma entrevista dada nesse último jogo contra o Flamengo, nos bastidores, ele falou que o Grêmio pretende trazer uma nova estrela e ele estará disposto a ajudar. O Celso Rigo não vai tirar o seu cavalinho da chuva com a saída do Soares. O Celso Rigo continuará ajudando o Grêmio. Comenta aí embaixo, qual seria esse nome? Qual seria o jogador estrela para substituir Soares? Que não necessariamente seria um centroavante. Por mais que o Grêmio traga um centroavante, uma estrela pode ser para outra posição. Comenta aí embaixo quem vocês gostariam. E não se esqueçam, devo estar ao vivo agora, no Papo Copeiro. Oito e meia começa, não sei em que hora termina, mas oito e meia, a partir das oito e meia, estou ao vivo no Papo Copeiro. Estaremos falando também sobre isso. Vem no Papo Copeiro e comenta lá que a gente vai estar ao vivo trocando essa ideia. E comenta aqui embaixo também. Quero saber a opinião de vocês. Qual é a tua sugestão para ser substituto do Soares? Beleza? Curiosada, deixa o teu like, te inscreve no canal, vai na Aposta Ganha, te cadastra, muito importante. Tu vai estar me ajudando demais, demais mesmo. Mano, não demora nem dois minutos, tu não paga nada e tu só ganha. Tu ganha dinheiro lá dentro da Aposta Ganha e tu pode ganhar uma camisa autografada do Grêmio. Tamo junto, até o próximo vídeo e nos vemos aí no Papo Copeiro. Valeu, falou e fui!